Eu trouxe vocês nesse jantar pra nos conhecermos melhor Começando por mim, eu gosto de três coisas nessa vida Cafézão O meu prato favorito é o seu like Eu também gosto de ser troll Esse jantar não passou de uma farsa, era tudo tela verde Mas eu sei que você ainda tá curioso pra me conhecer Prazer, meu nome é Lucas As pessoas costumam me chamar de Lucão E já fazem quatro anos que eu gravo vídeos de Brawl Stars Talvez você não saiba, mas o Brawl Stars se passa em um parque de diversões Onde possuem vários Brawlers E todos eles fazem parte das atrações desse parque Que é misterioso e muito divertido Depois de quatro anos jogando Brawl Stars Eu entrei na minha conta e... Recebi um convite na minha caixa de entrada Mas esse nem eu, nem vocês nunca viram nada igual Na verdade, é um convite E esse convite tá escrito o seguinte Você foi sorteado para uma viagem com destino surpresa Prepare suas malas e sebo nas canelas Pois você tem apenas 24 horas pra chegar no destino final No convite tem essas coordenadas Números que nós podemos pesquisar no GPS E descobrir a localização dele Eu tô exatamente aqui Em São Paulo E o meu destino fica... Aqui Só que tem um problema Ele tá 7 mil quilômetros de distância de mim Como eu vou chegar até lá? Gelado entrou Bem na hora Gelado Eu fui convidado pelo Brawl Stars pra um destino surpresa Só que ele fica do outro lado do mundo Constrói um barco e vai remando Construir um barco... Não, isso aqui não é Minecraft Então se teletransporta, ué Parece maneiro Pera, eu não sou o Goku Então vai de avião Como eu não pensei nisso? Essa é uma ótima ideia Então, antes de ir pro aeroporto Eu preparei minha mala Coloquei meu notebook Minhas roupas mais gangstas Tênis da sorte Spike do like Não, pera Ele fica Uma mala não é um lugar seguro pra um cacto E eu não poderia viajar fedendo do jeito que eu tô Por isso eu fiz uma pausa pra um banho Tchau, sujeira Finalmente, eu tô pronto Mas eu não vou da maneira normal Eu vou de Spike Móvel Coloquei minha mala e minha mochila no porta-mala E entrei no Spike Móvel Em direção ao aeroporto Cheguei no aeroporto E ainda faltam 20 horas no cronômetro E o que eu não esperava É que eu ia encontrar outro youtuber lá O nome dele é Pitbull Fera Pô, eu cheguei aqui no aeroporto agora Tá mó resenha Uns aviões aí E... Por que que tá aqui? Ah, eu recebi um convite Você recebeu o mesmo convite que eu? Será que o convite é igual? Vou te mostrar aqui Peraí que eu vou ler pra você, ó Você foi sorteado pra uma viagem com um destino surpresa Prepare suas malas e treine seu francês Pois você tem apenas 24 horas pra chegar ao seu destino final Vim correndo, né? Espera um pouco Então é pra França que a gente vai? No meu convite não dizia nada disso Então vamos partir de São Paulo rumo à França Fizemos uma pausa pra um lanchinho E finalmente embarcamos no avião Uma aeronave gigante com capacidade pra mais de 400 pessoas A aeronave era tão maneira que tinha até Wi-Fi Então deu pra fazer umas batalhas de Brawl Stars aéreas Pra falar bem a verdade, eu derrotei até uns emoitas enquanto eu tava no ar Isso foi incrível Cruzamos o Oceano Atlântico E no mesmo segundo que desembarcamos Recebemos uma mensagem na caixa de entrada do Brawl Stars Eu e o Pete, a gente acabou de chegar aqui E no momento que a gente retirou a mala Eu recebi um aviso Escrito Parabéns, vocês concluíram o primeiro percurso da viagem E ainda restam 8 horas Deixei um motorista particular esperando por vocês O nome dele é Johnny Agora a gente vai ter que ir procurar o Johnny Quando estávamos saindo da sala de desembarque Encontramos o Johnny Ele estava segurando uma plaquinha do Brawl Stars Ele nos recebeu com um sorrisão no rosto Parecia ser um cara legal Johnny falou que nós tínhamos que seguir ele Então é claro, fomos atrás dele Afinal, nós não conhecíamos nada de Paris Depois de mais de 12 horas de viagem Ainda nos restam 7 horas e 35 minutos no cronômetro E eu e o Pete embarcamos na van do Johnny E estamos indo em direção ao hotel Logo eu pensei Será que é o hotel do Mr. P? E nós acabamos de chegar no hotel E não, não é o hotel do Mr. P Pelo visto a gente vai ficar hospedado na Disney O Brawl Stars reservou um hotel da Disney Para todos os youtubers Inclusive, é muito maneiro Porque esse hotel fica no meio de uma floresta Cheguei no meu quarto E na minha cama Me deparei com uma camiseta da banda de rock Bad Randall E uma sacola do Brawl Stars Dentro dela tinha um globo de cristal do Star Park Que spike fofinho Bloco de anotações Um chaveirinho Figurinhas para colar na roupa Mega caixas que liberam Brawlers de verdade Eu liberei a Bibi E também liberei o Corvo de Ouro Eu realmente tive muita sorte E também recebi uma pulseira do Brawl Stars Ela dá acesso ao Parque do Brawl E logo depois de colocar a pulseira Eu entrei no game E recebi um aviso Aviso Agora que você chegou no hotel E está acomodado Chegou a hora de descobrir Com suas próprias pernas Onde está localizado o parque Boa sorte Hehe Então, o primeiro lugar Que eu resolvi procurar Foi o parque da Disney Afinal O meu hotel estava dentro do parque Oi Agora parece que eu cheguei até num hotel Que me lembra o hotel do Mickey Tem um Mickey bem naquele relógio lá em cima Isso é muito louco Para entrar no parque Eu apresentei o ingresso Para a moça da entrada Depois disso Foi só escanear o ingresso na máquina E pronto Eu estava dentro do parque Finalmente entramos no parque da Disney Mas até agora Eu não encontrei nada do Brawl Stars Eu vou continuar procurando Durante a minha procura Eu pensei bem E cheguei a conclusão que Já que a gente está na Disney A gente vai entrar numa loja da Disney Para ver o que tem nela Tem uma garrafa de pipoca Que eu achei bizarra E tem uma garrafa tamanho família Para, sei lá Assistir o jogo do Brasil Comendo uma pipoca E para quem gosta de Toy Story Olha só o ursão Que engraçado Eu estou muito normal Calma Acho que melhorou Aqui tem um Rex Muito maneiro Gangsta Verdinho igual o Spike do Like Eu sou um bracinhozinho E um monte de dinossauro Bracinho fininho E tronco grandão E do lado do Rex Tem o bus Ao infinito E além Inclusive eu comprei o bus Porque eu sou muito fã de Toy Story Mas vamos continuar Disney também é um ótimo lugar Para tomar um cafezão E pensando bem Eu acho que eu vou levar vocês agora Para outro lugar Agora resolvi procurar O parque do Brawl Stars No centro da cidade de Paris E para isso Fomos até o metrô O meio de transporte Mais rápido da cidade Quando chegamos em Paris Resolvemos pegar um daqueles ônibus Que visitam a cidade inteira Parece loucura Mas foi genial Estamos embarcando no ônibus agora Para visitar todos os pontos turísticos de Paris Ao chegar no ônibus Eu perguntei para o guia Se ele sabia onde ficava o parque do Brawl E ele falou que não sabia Mas que ia me ajudar ao máximo a encontrar E agora eu acabei de chegar na Torre Eiffel E eu achei ela muito maneira Eu pesquisei no Google E parece que essa torre tem 300 metros de altura Ela é alta pra caramba, não é mesmo? Já que não era na Torre Eiffel Poderia ser no museu mais famoso da cidade Então fomos caminhando até ele Eu e o Peterson e o Gabriel Estamos andando em busca de informações do parque A gente está na cidade de Paris Essa cidade é muito grande E parece que a gente está no tempo medieval Porque as construções aqui são muito antigas Não são, Gabriel? São Muito antigas Ele é um cara de poucas palavras, rapaziada Acabei de chegar no Museu do Louvre E aqui também não está rolando nada de Brawl Stars É uma pena Eu estou ficando maluco Visitamos os pontos turísticos mais famosos de Paris E nada de encontrar o parque do Brawl Realmente na cidade ele não estava E o único lugar que ele poderia estar mesmo É no parque da Disney Aqui atrás de mim eu encontrei um grande castelo Mas não é o castelo do Brawl Stars Então quando estávamos andando por lá Parece que o destino me ajudou E finalmente eu poderia realizar o meu desejo Eu encontrei uma lâmpada mágica Tem um gênio aqui dentro Nem o gênio conseguiu realizar o meu desejo Encontrar o parque do Brawl Stars Nós passamos até pela cidade do Ratatou Uma cidade com uma comida ótima Eu não vou desistir Ao infinito E além E quando eu achei que tudo estava perdido Que eu nunca iria encontrar esse parque Ô Pete, ali é o Dani e a Paula Eu acho que é Vamos pedir informação para eles? Bora, a gente está perdido a hora É o único jeito Ô Dani Olha só Dani, olha só A gente já está perdido aqui no parque Tem horas e... Por favor, eu acho que tu é o único cara que pode nos salvar E foi aí que eu perguntei para o Dani Onde estava localizado o parque E ele me respondeu Ah, eu já te mando no Whatsapp No Whatsapp? Isso Tá E Paula, aproveitando que a gente está aqui Eu queria muito saber qual que é o Brawler favorito de vocês Spike Spike? Eu creio que sou Para mim acho que seria o Corvo Então a gente descobriu os dois lendários favoritos O Corvo para o Dani E o Spike da Paula E agora que o Dani vai mandar o mapa Tudo vai ficar mais fácil E a gente vai direto para o evento Agora nós já tínhamos a localização do parque Então caminhamos por hora até que... Finalmente, Pit A gente encontrou Demorou muito tempo A gente encontrou E o parque está logo aqui na frente E eu vou mostrar tudo para vocês Vem comigo Bora Essa daqui é a entrada do parque E a gente já vai entrar agora Tá ansioso, Pit? Demais Finalmente achamos É um labirinto Ok Essa é a entrada do parque Olha O que? O que que é isso? É tudo de Brawl Stars? Onde eu quero? É um universo? Eu não acredito A gente está no paraíso do Brawl Stars Olha só isso aqui O Tiki Tem um Tiki gigante na parede Um Conte Tem um bombom Conte Um El Primo Meu Deus, cara Será que essa é finalmente a casa dos Brawlers? Eu acho que é E olha só A parede está toda grafitada Caraca, moleque Que da hora E o Ash Bravo com grafite Quero fazer um grafite aqui também, Pit Meu grafite imaginário não deu tão certo, mas... Olha só que legal Aqui a gente tem uma parede do show do Stu E deixa eu te mostrar uma coisa que eu acabei de ver, Pit Você descobriu? Pera Olha lá Tem um Leon gigante no Liam O favoritinho Liam A gente vai ver ele agora Cara, sempre foi o meu sonho tirar uma foto do lado do Liam Vamos tirar uma foto? Ele é maior que você, Lucão Bora, 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 bora Eu não sabia que o Leon era maior que eu Esse moleque fica aí todo... Então, 3 metros de altura Vamos lá, vamos tirar uma foto Faz a pose O que será que tem no final desse corredor, Pit? Eu tô ouvindo uma narração Eu tô escutando também Pera Tá, tem um campeonato? A gente foi convidado Foi, era o Mundial O Mundial do Brau Que isso? O bar do Marley O que é aquilo, Lucão? É aqui? É aqui Então, bora Bora É, na verdade o parque do Brawl Stars Era nada mais, nada menos Do que o grande campeonato mundial de Brawl Stars Onde a equipe que ficasse em primeiro lugar Levava mais de 1 milhão de reais pra casa Durante o campeonato Nós fizemos várias zoeiras Participamos da live oficial Que tava sendo transmitida pelo Bruno Clash E pelo Rebola E também assistimos os melhores times de Brawl Stars do mundo Mas, em todo campeonato Alguma equipe precisa ganhar, não é mesmo? E agora eu estou aqui com o Bruno Clash Aô, rapaziada Tamo aí, hein E com o Mano Reboleira Aô, salve, salve, rapaziada Esses são os dois casters oficiais do Brasil E a gente vai descobrir agora Quem vai ser o grande campeão O campeonato mundial de Brawl Stars 2022 Foi a Zeta Division Zero E esses foram os grandes vencedores Do campeonato mundial de Brawl Stars E é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa super viagem do Lucão Até uma próxima Um abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau